Quanto influencia para o luthier ter o conhecimento técnico e teórico ou do próprio feeling mesmo? Tipo, é mais importante o feeling em si, que nem a gente tem essa coisa meio autodidata com mais feeling e pouca precisão, ou mais técnica e teoria para o luthier? Não estou falando sobre a regulagem da guitarra. Eu estou falando o quanto isso influencia em ele conseguir ter um trabalho bom. Cara, eu vou dar a minha visão, né? Porque eu não sou luthier, não tenho conhecimento disso, né? Muito raso. Mas eu acredito que todo conhecimento que o cara tiver só vai agregar, né? Porque é bem ruim quando... Porque é bem ruim quando tu, por exemplo, imagina a situação no luthier, que precisa regular uma guitarra para o cara. Aí o cara pega a guitarra e vai testar para ver como é que está, sabe? E por mais que às vezes o cara tenha a visão técnica do instrumento como é que está a parada, tudo olhando para o instrumento, pegando, ajeitando, aquela coisa com a visão de luthier, sem a visão de guitarrista, tu não consegue extrair som da guitarra, sabe? Então às vezes tu fica meio travado nisso. E eu já vi isso em guitarristas luthiers, e não só luthiers, caras que trabalham, por exemplo, com fabricação de amplificadores, caras que fazem um trabalho muito bom, ligado à guitarra em si, mas que não conseguem tirar um bom som de guitarra por não ter muita pegada, não ter muito filho, muito jeito de tocar guitarra, de um jeito que convença, sabe? Então eu acho que, cara, tanto feeling quanto técnica, quanto conhecimento básico de teoria, como eu disse, tudo ali, tudo isso vai de verdade sim te ajudar, porque quanto mais tu souber, mais tu vai conseguir tocar coisas que emocionam a guitarra, e às vezes um simples acorde bem tocado e vai te dizer se a tua regulagem fez um efeito bacana ou não, sabe? Porque tu precisa ter a pegada, sabe? Não adianta nada tu deixar visualmente a coisa, mas tu tem que pegar a guitarra e saber tirar som pra saber. Bom, realmente, tá rolando a parada, o cara pode vir buscar a guitarra e tocar, mas pra que tu consiga fazer isso, tu tem que ter um nível de pegada com a guitarra e saber tirar o som, né? Então, eu acho que não existe um equilíbrio assim, ah, tem que ter mais fita, tem que ter mais técnica, tudo que o cara souber a mais pra poder tirar som da guitarra como profissional de regulagem, não cheira ali, eu acho que vai te ajudar a tirar um som melhor e, consequentemente, tu vai poder conferir as coisas melhor pra poder entregar o produto, a guitarra, o instrumento, pro cliente depois. Sim, sim. E pra ti, Henry, na tua opinião? Eu concordo com o Pablo, porque, tipo assim, eu não acredito que seja a coisa mais importante numa loteiria, mas é importante justamente pelo que ele falou, entendeu? Tu pode fazer o teu trabalho ali, entregar a guitarra, o cara vem testar e fala, puta, mas não é bem isso, entendeu? Aí, não é a excelência do teu serviço, né? Tipo assim, tu tem que aprender a tocar o bagulho direito pra quando o cara vier, que nem ele falou ali, a guitarra tá 100%. Não tem nada do que falar. Porque, imagina, vocês deixam, confiam o instrumento à loteiria, eles vão lá, tá, tá regulado, vem pegar. Aí tu chega em casa, isso não testa na hora. Chega em casa e pensa, puta, mas isso aqui não tá legal. E aí? Aí volta lá, é mais uma confusão. Então, eu acho que sim, é importante o cara saber que tá fazendo tanto na loteiria quanto tá tocando, pra não ter esse problema aí. E aí?